Senhoras e senhores, anunciamos neste momento a abertura oficial desta sessão pelo senhor presidente da UAB São Paulo, doutor Marcos da Costa. Bom dia a todos, advogadas, advogados, autoridades. Hoje é um dia de extrema importância para a nossa UAB. É um dia em que nós resgatamos um passado histórico, glorioso, em que advogadas e advogados combateram o bom combate, lutaram pela justiça e se apresentaram à frente daqueles que não buscavam justiça, buscavam justiça política, que talvez seja a forma mais distante da justiça social que possamos ter. Tendo, acima de tudo, a coragem, o respeito e o amor à advocacia e à justiça. Hoje teremos alguns eventos. Agora, depoimentos de grandes advogados. 11 horas, estaremos indo ao Lago São Francisco, outro espaço absolutamente histórico, onde a Comissão Nacional da Verdade promoverá também a etiva de alguns colegas. E às 2 horas, estaremos promovendo aquela que está sendo por nós chamada de tomada democrática, do prédio onde se instalou a auditoria militar, que promovia, entre aspas, julgamentos de presos políticos, e onde a advocacia honrou e cumpriu o seu papel, de defender, em especial, o direito de defesa, mesmo em ambiente tão hostil como aquele da justiça militar. Em homenagem a todos os advogados que ali buscaram promover a justiça, eu vou passar a presidência dos trabalhos de hoje a um querido amigo, um grande advogado, presidente que fora aqui da OAB de São Paulo e do Conselho Federal, e que nos orgulha por presidir essa comissão que tem uma missão depositada em suas mãos de resgatar esse passado glorioso da advocacia de São Paulo. Passo assim a presidência desses trabalhos ao ilustre advogado, Mário Sérgio Duarte Garcia. Aplausos